Olá meus amados, hoje é dia 4 de dezembro e é com muita alegria que nós estamos reunidos aqui para mais um dia das nossas meditações do Advento, preparando bem o nosso coração para a chegada do menino Jesus neste Natal. Hoje a nossa meditação do livro do padre Francisco Faust, Meditações para o Advento, se chama José, o amor fiel, um homem justo. Vamos contemplar neste capítulo a figura de São José. No presépio ele costuma estar um pouco recuado, quase na sombra, olhando para o menino e amparando Maria e Jesus com a sua vigilância carinhosa. Que figura a de São José? O Evangelho o define com uma só palavra, era justo. Valeu a pena meditarmos nisso, vale a pena meditarmos nisso. Pode ajudar-nos lembrar que quando a Bíblia afirma que alguém é justo, quer dizer que é bom, que é reto, que está sempre ajustado com Deus, ou seja, que vive sempre em sintonia com Deus, com os seus preceitos e os seus pedidos. Numa palavra, que é santo e que por isso mesmo também é íntegro e honesto com os outros. Essas qualidades brilham mais quando lembramos que São José teve um caminho bastante sofrido, misto de sombras e de luzes, até chegar ao Natal. Foi reto no meio das perplexidades, foi totalmente leal a Deus e a Maria nos dias desconcertantes em que não podia entender o que estava acontecendo. Lembremos o Evangelho. São Mateus conta que depois de Maria ter concebido, pela virtude do Espírito Santo, José, seu esposo, que era um homem justo e não queria infamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Precisamos refletir sobre essas palavras, pois não é na hora em que se apanha o seu significado. O que deve ficar claro desde o começo, porque o Evangelho diz explicitamente, é que José resolveu abandonar Maria secretamente porque era justo. Precisamente porque era justo. Esse foi o motivo. Deus, que inspirou o texto sagrado de São Mateus, quis mostrar-nos com essas palavras que a resolução de José foi um ato de bondade, cheio de retidão. Um dia, ele percebeu a gravidez de Maria, que era um tremendo mistério entre ela e Deus. E aí começou a sua reação. Sofreu sem compreender nada, mas em nenhum momento quis pensar mal dela. Nem por um segundo admitiu a possibilidade de que nela houvesse a menor sombra de pecado ou de traição, ainda que esse mistério tão incompreensível lhe causasse profunda dor. Não é qualquer um que é capaz de fazer isso. É preciso ter um coração muito grande e agarrar-se a Deus com força. Ele amava Maria, ele a conhecia. Ele percebia a pureza dos olhos, dos gestos, da alma dela. Mas, pensando nela, sentia-se envolto num mistério que o ultrapassava. E Deus permitiu que sofresse. Talvez para que nós víssemos o que é ser justo. O que é ser bom. Porque, não querendo pensar mal, a primeira coisa que lhe veio à cabeça foi proteger Maria, não a acusar. Nem pensou em se proteger ou defender a si mesmo. Para não a difamar, preferiu ficar pessoalmente mal. Passar, se assim quisessem pensar os outros, por um irresponsável, um covarde, que deixa a noiva grávida e não quer assumir. Dessa maneira, ela ficava inocentada. Preferia sujar a sua própria imagem, antes que profanar aquele amor santo que o próprio Deus tinha feito nascer entre ele e Maria. Que lindo, né? Nós encerramos rezando a oração do Advento, o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Oração do Advento Juntos nos preparamos para a chegada do Salvador, para te acolher, para preparar nossa terra, para crer em ti, nosso grande Senhor. Não há nada de extraordinário a fazer. Basta ter um coração límpido e sem disfarce. Basta ter um olhar doce e sem malícia. Basta colocar nos lábios o sorriso e a alegria. Basta abrir as mãos para dar e repartir. Basta ser atencioso e fiel à tua palavra. Basta ouvir o teu apelo e mudar de vida, Senhor. A terra e seus habitantes, por ti, mudam as cores da vida. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrada Família, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.